Pra quem acompanha o canal do Rei Arthur, sabe que aqui no mapa do Sonic, nós já jogamos todos esses desafios aqui. Sim! E agora tinha ficado faltando o Rei Arthur do lado de lá, que é os três últimos. Sim, eu já entrei no primeiro! Vamos lá, então já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque faltam os três últimos mapas e vamos começar agora. Sim! E o bagunceiro é o mestre Rei Arthur! Aham, sim! Eu também! Prepare-se para perder! Se meu nome é Rei Arthur, eu sou o Rei! Opa, 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 não, 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 não! Droga, caí já! Eu já cheguei aqui no lugar de dificuldade! Esse lugar tem que frear, tem que frear, se não frear... Eu caí! Caiu? Caí! Peraí, peraí, tô chegando, mamãe! Aqui tem que vir devagar, ó! Sim, eu sei! Frear, frear. O Sonic é muito rápido, mas aqui nesse mapa tem que ser muito devagar. Sim. O parceirinho foi passar depressa, já capotou. É verdade. Ah! Tô indo muito devagarzinho. Eu também. Aqui pra ajudar a ter um laser, ó. É. Não pode pular aqui. Aqui sem pular. Muita concentração, Rei Arthur. Sim. Olha você aí. Oi. Oi. Oi, eu preciso chegar na sua frente. Espera aí. Não, não, não. Ah! Ah! Para andando. Ah! Eu estou andando. Ah, mamãe. Eu preciso vencer. Eu preciso vencer. E? Vencei! Sim! E eu venci, garotinho. Você venceu porque deu vontade de pular. Deu vontade de você pular? Eu sempre gosto de pular aqui nesse mapa. Mas você sabe que no laser não pode pular. Apesar do Sonic ser rápido, você tem que ir lentamente. Eu sei! Nossa! Eu achei que você ia ganhar. Você passou na minha frente. Isso! Sorte que o Bagunça conseguiu. Galera, vou dar uma pausada no vídeo, esperar o Rei Arthur terminar. Daqui a pouco a gente volta no mapa número 2. Sim! Estou esperando o Rei Arthur para ir para a segunda tela. Estou aqui. Vamos lá. Bora lá então, amigo. Essa aqui é impossível. Impossível? Sim! Nada é impossível para Bagunceiro Gamer e Rei Arthur. Sim! Vamos nessa, garotinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oh! Você já se mandou, né? É! Malandro! Eu vou perder! Espera! O que foi? Eu vou perder! Não! Eu esperei! Eu caí! O Bagunça está rodando, mas está caindo. Eu também, eu caí! Começa de novo, começa de novo. Vou na sua frente. Fui! Fui também! Vai, Bagunça! Vai, garoto! Ah, eu caí de novo! Agora eu não caio mais. Agora é só faturar! Nossa! Só faturar! Só morrer, né, Marcos? Eu acho que é só morrer. No ensaio dá tudo certo, na hora do jogo. É! Vai, garotinho! Ah, meu vídeo não funcionou! Ai! Nossa! Ficou por um golinho! E morreu. Lá foi eu! É impossível! Nada é impossível! Vamos lá! Rápido! Ah! Vai, Bagunça! Eu estou concentrado! Eu também! Ai! Vai, Bagunça! Não, Bagunça! Ah! Cai de novo! Eu quase caí! Estou começando a achar que é impossível mesmo! Eu também! Que difícil! É impossível! Nossa, está muito ruim! Eu vou começar! Já! Ai! Quase! Tem alguma coisa me travando aqui! Foi para morrer! Rápido, Bagunça! Essa foi quase! Foi por um trisque! Ai! Cai de novo! Eu ainda não caí! Não acredito nisso! Não estou acreditando! Eu também! Vamos, Bagunça! Agora presta atenção! Vai! Ah! O que foi? Morri! De novo! Não funcionou! Eu pulo! Agora eu não vou cair mais não! Não, hein? Depois dessa! Depois dessa! Depois dessa! Porque eu já caí de novo! Sim! Estou ficando com vergonha já, Ritor! Eu também! O que está acontecendo com a gente? Vamos lá! A gente se deu tão bem nos ensaios! Sim! Eu vou morrer de novo! Caí de novo! Eu também! Estou começando a ficar com vergonha! A coisa está feia, meu amigo! Sim! Vai, Bagunça! Agora não tem mais desculpa, Bagunça! Sim! Agora é a hora de cair de novo! Esse é o tal do mula! O tal do caí! Eu estou capotado aqui já de novo! Eu não capotei ainda! Ainda! Tem alguma coisa me travando, eu acho, aqui, Ritor! Eu capotei! Vamos ver aqui, porque eu estou pensando que tem alguma coisa me travando! Eu também! Eu também! Eu não sei o que está acontecendo! De novo eu capotei! Não sei se o mapa está bugado! Eu acho que não! Ou alguma coisa está travando o nosso pulo duplo! Eu acho que não! Vamos ver! Foi de novo! Uhul! Nossa! Caindo? Capotex! Capotex do baguncinho! Eu cheguei perto! Chegou perto da Vitória? Sim! Cheguei pertinho! Eu não! Só estou capotando feio! Eu ainda não capotei! Ai, mamãe! Me ajuda, mamãe! Me ajuda! Cuidado! Faltava pouco! Pouquíssimo! Ai, eu não estou acreditando nisso! Eu também não! Não é possível, Silvio! É, tá bom! Nossa! É impossível, Silvio! Nossa, eu falei Silvio! Ai! Vai bagunça! Nossa! Eu tenho um triz que você não consegue! Eu tenho um triz que você consegue, mas não conseguiu! Que vergonha! É impossível! Galera, deixa nos comentários aí se vocês conseguiram passar esse mapa! Eu morri de novo, para variar! Eu estou indo! Eu estou indo bem! Está indo mal, eu acho! Bem mal! É! Galera, daqui a pouco a gente volta! Vamos tentar passar aqui! Sim! Dois mil anos depois! Voltamos e ainda não passamos aí, Heitor! Mas vamos tentar aqui! Sim! Temos que passar desse desafio! Porque depois eu vi um outro, mas aquele outro é curto, eu acho! Ah, mamãe! Eu consegui chegar no que você morreu! Droga! Estou ficando nervoso! Eu também! Ah! O que? Como no... Não está dando pulo duplo! Eu consegui no penúltimo! Chegou no penúltimo? Mas quando eu fui no último eu caí! Eu vou lutar até conseguir! Eu também! Custe o que custar, a bagunça chegará lá! Ah! Vai, bagunça, garoto! Você consegue ou não? Vai, bagunça, garoto! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Ah! Eu vou conseguir! Vai, bagunça, garoto! Agora sem brincadeira! Vai, bagunça, garoto! Você consegue! Ah! Você conseguiu! Uhul! Eu vou conseguir! Uhul! 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 Vamos lá! Vai, Rei Arthur! Sua vez, garotinho! Eu não vou conseguir! De novo? Não vou conseguir! Eu consegui depois de dez vezes! Ah! Eu não consegui! Falei que não ia conseguir! Eu cheguei! Agora! Espera só mais um pouco! Que agora a gente vai voltar comigo no final também! Tá bom, então! Agora, Rei Arthur, o último desafio! Esse é um desafio de habilidade! Não precisa pular! Sim! É no jump! Você só tem que ter muita habilidade pra passar pelos desafios! Sim! Como o bagunça! Ah! Ih, agora vai embora! Agora vai embora! Não tava danando! Chegando! Ai, eu pensei que eu ia pular! Como vai pular se não é de pular esse? É no jump! É no jump! Esse é no jump! Esse é só de habilidades! É mesmo, é? Um morreu ali, parece que levou um tiro, o outro também! Ah! Tá ruim aí? Perdi! Ah! Nossa, que susto! Ai, nossa! Agora vai, vai! Eu botei a cara na parede! Já ganhei! Muito rápido esse! Agora eu vou ganhar também! Ufa! Ei, Arthur, meu amigo! Quê? Você perdeu as três, só pra te avisar! Ah! Ah! Agora eu ganho! Vai! Batei a cara na parede de novo e morri! Olha aqui! Ufa! Além de ser no jump, você não pode bater a cara na parede! Lógico que não! Senão você bate... Ai! Morri! Ah, tinha essa entrada aqui? Tinha! Eu nunca entrei aqui, por quê? Eu morri! De novo! Por que eu nunca entrei aqui? O que é isso aqui? Eu não sei! Eu nunca... Da outra vez que a gente jogou, eu não tinha, não! É! Mas também não levou a lugar nenhum! Atualizou, eu acho! É só um salão que não tem nada! É! Galera, quem gostou, esse foi o Sonic Dash aqui no Mundo do Roblox! É a última... É a última fineira! Eu vou passar aqui! Ai, morri lá do laser! Quem não viu ainda, eu e o Arthur já jogamos todos esses aqui, ó! Sim! É só procurar no canal aí que tem! A gente jogou todos esses portais aqui! Isso mesmo, e eu... Você o quê? Vamos! Vamos de novo! Agora eu passo, agora eu passo, agora eu passo, agora eu passo! Ai, eu passei! Então a gente tava devendo aqui esses três e já foi pago! Sim! Então quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal! Eu passei, eu passei! E ativa o sininho! Sim! Cadê você? Eu tô aqui, eu vou chegar aqui, ó! Aonde? Aqui, nessa entrada! Você sumiu! Tem mais jogos! Tem mais? Tem mais, só que você chega lá no mais jogo e você morre! Ai, não, então eu não quero não! Tchau, galera! Valeu! Tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum What might be right through you? They knock...